Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele era viúva, e aí já tinha essa panela. Eu não cheguei a conhecer meu avô, que é o pai do meu pai, né? Mas assim, então tem essa panela, minha que é de relíquia, do meu pai. Quantos anos, então, não tem essa panela? Ah, agora ela deve ter mais de 100, né? Porque eu já tô com 81. Já tinha essa panela há muitos anos. E tem uma mesa aqui que foi meu pai que fez. Mas essa mesinha velha aqui, que o meu pai construiu. Um tempo ele mexia numa madeira e construiu essa também, quando eu... Só de casar, nós temos 61 anos de casar, já era feito. Essa mesa, eu evitei lá para os seus cento e tantos anos, né? Porque quando eu entendi que o gente, como diz o povo, né? Já existia essa mesa. Ih, mas eu achei que o meu avô. O meu avô, o meu avô, o meu avô. Inclusive, eu tenho um irmão que ele gosta muito, sim, dessas coisas, sabe? Ele sempre fala, ela é mais velha do que eu, um pouco. E ele sempre fala que ele dá muito valor a essas coisas antigas, esse panelinho. Essa panelinha aqui, muita gente já quis ficar com ela. Falei, não, quando eu morrer, vocês podem pegar. Mas quando eu morrer, fica aqui comigo. É lembrança, né? É relíquia. Falei, não, quando eu morrer. Obrigado.